Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia Hoje a gente vai estar fazendo uma nova leitura referente ao micrômetro milésimal E aí, como a gente fez no último vídeo, a gente vai estar justamente seguindo a sequência do que deve ser visualizado para ter a leitura desse instrumento Primeiro passo, verificar a linha onde a linha de marcação principal do tambor está ultrapassando Então, nesse caso, a gente vai observar que ela já ultrapassou 5 décimos, 1 milímetro e 1,5 Ou seja, ela ultrapassou 1,5 e está antes de 2, então a gente já tem 1,5 milímetros E agora a gente vai verificar justamente a linha horizontal do tambor com a linha de referência principal Então, a gente vai observar aqui a linha principal, que ela justamente já ultrapassou essa linha aqui Essa linha aqui que representa 8 centésimos ou 8 décimos de milímetro Então, ele já ultrapassou essa linha, ou desculpa, essa linha centésimal Já ultrapassou 8 centésimos e está antes do 9 Então, nesse caso aqui, a gente já tem somando mais 0,08 milímetro, 8 centésimos E agora a gente precisa verificar a linha de referência milésimal, que é justamente essa coluna aqui E nesse caso, ele está coincidindo aonde? Justamente aqui no 6, é a indicação dele de coincidência Ou seja, mais 6 milésimos Então, a gente teria aqui 1,5 mais 0,8 mais 0,006 milésimos de milímetro Então, essa daí é a referência total da soma para chegar à medida final Então, nesse caso, a gente teria justamente 1,586, ou seja, 1 milímetro, 586 centésimos de milímetro Seria justamente aí a referência para essa leitura indicada aí da peça Ok? Então, não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Então, não deixe de se inscrever no canal